Olá hominides, tudo bem? Meu nome é Natália e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre abelhas como indicadores de qualidade ambiental. Segue a vinheta! Bem, para avaliar de forma prática algumas questões que se referem à saúde dos ecossistemas e dos seres que ali habitam e também à integridade da paisagem, é necessário que sejam escolhidos algumas espécies ou grupos de espécies que funcionem como representantes dos outros membros do sistema e dos processos que ali ocorrem. Esses representantes são denominados como indicadores biológicos ou bioindicadores e as respostas que se obtém através destes, idealmente, seriam extrapolações para todo o resto do sistema, que é mais difícil de ser avaliado como um todo. Os bioindicadores, eles são grupos de espécies que podem ter uma amplitude estreita a respeito de um ou mais fatores ecológicos e, quando presentes, eles vão indicar uma condição ambiental estabelecida ou uma certa condição ambiental particular. Para isso, eles têm que ter a sua taxonomia, biologia, ciclo de vida e outras características bastante conhecidas para que possam ser avaliadas. E também tem que ser conhecida as condições ambientais em que eles ocorrem. Eles devem ser sensíveis às mudanças do ambiente para que possam ser utilizados para o monitoramento das perturbações ambientais. Bem, o termo indicador, ele pode ser usado em vários contextos, como a indicação de alteração de hábitat, a destruição, contaminação, reabilitação, sucessão da vegetação, mudanças climáticas, degradação dos solos e dos ecossistemas e vários outros contextos. Bom, os bioindicadores são ferramentas importantes no monitoramento de áreas degradadas, pois oferecem indicativos das condições florestais e o progresso dessa recuperação. Diversos grupos taxonômicos podem servir como bioindicadores. No entanto, nem todos os processos biológicos, comunidades ou espécies são bons parâmetros de qualidade do meio ambiente estudado. Em geral, os organismos utilizados como bioindicadores devem possuir tolerâncias ambientais moderadas, já que grupos muito sensíveis ou muito tolerantes não são capazes de refletir as respostas das outras espécies presentes no local. Porém, isso não é uma regra. Comunidades inteiras compostas de organismos com as mais variadas tolerâncias ambientais também podem ser usadas como indicadores de qualidade ambiental. Em suma, bons indicadores devem ter a capacidade de fornecer respostas mensuráveis, medidas que possam ser quantificáveis e que reflitam a condição geral da população, bem como eles têm que reagir ao grau de degradação de forma proporcional. Além disso, eles têm que ser abundantes, comuns e bem estudados. Diversos organismos podem atuar como indicadores no estudo da qualidade de um ambiente. Um exemplo são as trutas da espécie, que eu vou colocar o nome aqui embaixo, que habitam riachos de águas frias nos Estados Unidos. Os indivíduos dessa espécie toleram temperaturas máximas entre 20 a 25 graus. Acima dessa faixa, eles produzem uma proteína que protege as funções vitais celulares do estresse térmico. E a quantidade dessa proteína encontrada nele pode ser usada para medir o quanto o ambiente foi alterado, já que o aumento da temperatura da água nesses riachos está relacionado a diversas atividades humanas, como pastoreio, queimadas e desmatamento. Os macroinvertebrados, que são os invertebrados visíveis ao olho nu, como crustáceos, moluscos e anelídeos e insetos, também são bastante usados como indicadores de qualidade de água por serem césseis ou de pouca mobilidade. Césseis são os organismos que não se movem, eles têm uma vida fixa. Além disso, esses macroinvertebrados possuem um ciclo de vida longos e eles são sensíveis a diferentes concentrações de poluentes. Os líquenes, por sua vez, são extremamente sensíveis à poluição atmosférica, sendo considerados bons indicadores de qualidade do ar. Mesmo a presença ou abundância de determinadas espécies em um ambiente pode ser um indicativo de sua qualidade. As chamadas aves cinegenéticas, que são as espécies que são susceptíveis à caça, como o jacu, o cisne, a perdiz, elas podem ser citadas como exemplo. Elas apresentam um grande porte, possuem um voo limitado e nitificam no chão, sendo consideradas alvos fáceis para os caçadores. Então, se essas aves são abundantes em uma área, é um bom indicativo de que a pressão de caça não é intensa na região. Por isso, outros grupos de mamíferos, borboletas e plantas podem ser indicativos de qualidade de preservação de florestas. Dentro dos organismos bioindicadores, os insetos são considerados muito importantes na ecologia dos ecossistemas naturais, podendo ser utilizados em estudos de perturbação ambiental. Dentro desses insetos, nós temos as nossas queridas abelhas. Bom, as abelhas são insetos que são sensíveis às alterações no ambiente, tanto que nas últimas décadas houve um crescente interesse, uma preocupação em relação à saúde das abelhas em todo o mundo. Um fato que nós já abordamos aqui em outros vídeos, como no do CCD, em que a Ana falou sobre isso. As abelhas do gênero melipona, as meliponas, elas se destacam por serem especialmente sensíveis aos distúrbios antropogênicos, os distúrbios causados pelo ser humano. Principalmente o desmatamento, porque elas se identificam em ouro de árvores. Os insetos deste grupo, as abelhas de uma forma geral, elas são sensíveis às mudanças ecológicas, principalmente as que se referem à estrutura e à composição da vegetação, porque é na vegetação que elas buscam seus recursos para a alimentação e também algumas espécies para a nitificação. Além disso, elas são sensíveis aos resíduos de moléculas de inseticidas, de fungicidas e de poluentes presentes nas plantas. Durante o processo de forrageamento, diversos micro-organismos, produtos químicos e partículas suspensas no ar são interceptados pelas abelhas operárias e ficam retidos nos pelos superficiais de seu corpo ou são inalados e unidos em seu aparelho respiratório. Devido a estes fatores, as abelhas podem ser usadas como bi-indicadores para monitoramento de impacto ambiental causado por fatores biológicos, químicos e físicos. Além disso, quase todos os setores ambientais, como o solo, a vegetação, a água e o ar são explorados pelas abelhas, fornecendo numerosos indicadores para cada estação. Geralmente, a espécie mais utilizada como bi-indicadora é a apis melífera, conhecida como abelha europeia ou abelha africanizada. Esta abelha tem ampla distribuição geográfica, tem a sua biologia e os seus produtos bem conhecidos e é facilmente criada. Porém, já existem iniciativas para o uso de abelhas nativas como bi-indicadoras de qualidade ambiental. A Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepa, e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, por meio da sua unidade Embrapa Florestas, firmaram um convênio para desenvolver um projeto piloto de monitoramento de abelhas nativas sem ferrão do entorno da barragem Piraquara. O projeto terá a participação de pequenos produtores rurais que são moradores da região e vai realizar também um inventário das espécies de abelhas sem ferrão que são presentes naquela região de estudo. O objetivo é analisar a saúde das abelhas nativas como um indicador de qualidade ambiental na área de proteção ambiental, a APA, do Piraquara, manancial de abastecimento público da região metropolitana de Curitiba. E também estimular os produtores a adotarem a meliponicultura como alternativa de renda e atividade ecologicamente adequada em área de proteção. Será iniciado o período de levantamento de abelhas sem ferrão e, posteriormente, serão usadas caixas para a instalação de novas colônias locais em uma coleção viva que represente a diversidade local de abelhas sem ferrão. A partir de então, o projeto vai fazer análises estatísticas periódicas dos materiais produzidos pelas abelhas nativas, como o pólen, o própolis, a cera e as resinas que elas buscam nas plantas e árvores e das partículas de solo que constituem a estrutura das colmeias. Essas análises pretendem investigar a qualidade sanitária destas colônias. As abelhas e seus produtos são considerados excelentes indicadores biológicos das condições ambientais. Como dito anteriormente, a presença, a abundância ou a variedade de espécies também pode ser um indicativo da qualidade ambiental de uma área. Então, o nosso grupo, o BITEC, tem realizado algumas coletas em áreas de preservação, como lá no Parque do Cantão, na RPPN do Canguçu. RPPN é a Reserva Particular do Patrimônio Natural e tem encontrado algumas espécies que são indicativos de uma boa qualidade ambiental, como espécies do gênero melípona, como dito anteriormente. Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com outras pessoas que podem se interessar por esse tema, ajudando a polinizar o saber e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!